Deem uma olhada nesse quarto, no estado avançado da umidade, infiltração e mofo que tem nesse ambiente, que torna ele praticamente inabitável. Claro, esse é um estado extremo dessas patologias, porém, a nossa residência, ela pode um dia ficar dessa maneira se a gente só maquiar o problema e não resolver ele. É muito importante a gente entender como esse ambiente ficou dessa maneira, o porquê e, principalmente, como tratar e evitar, beleza? Eu sou o Engenheiro Civil Felipe e você está no canal Engenharia Ativa, bora lá! A umidade, pessoal, ela tem diversas maneiras de adentrar o ambiente. Nesse caso, a gente tem essa parede que é a que está mais prejudicada e a gente pode analisar que é um estado muito avançado. A gente tem o desplacamento do gesso, a gente tem mofo e, na parte superior, a gente vê que, realmente, a umidade e a infiltração tem um volume muito grande. Atrás dessa parede, a gente tem um banheiro, porém, não é o banheiro vilão e, sim, a laje. Não só a laje, o banheiro também tem um pouco de culpa, mas depois eu explico o porquê. A laje, em cima, ela não foi feito o tratamento, a impermeabilização de maneira correta. Todas as vezes que a gente tiver uma laje exposta ao tempo, ela precisa ser tratada, ela precisa ser impermeabilizada com material flexível, resistente ao sol e que seja capaz de suportar as movimentações, absorver e não trincar com o passar do tempo. Por isso que, nesse caso, eu indico para vocês o cimento elástico da DryLabs, o Elastimente, que é um dos produtos no mercado que tem o maior poder de aderir à superfície, trabalhabilidade e flexibilidade. Vocês estão vendo aí um vídeo de aplicação sobre uma laje. Então, a primeira coisa, laje exposta, você precisa impermeabilizar, não tem pão de correr. Um segundo problema que a gente tem no pé, no caso, se a gente olhar para outra parede aqui, invertendo, a gente tem a tal da umidade ascendente, que ela vem de baixo para cima. Vocês podem ver que chegou aqui e ela parou. Daqui para cima não tem. Essa umidade ascendente é um tipo de umidade mais problemática, porque para a gente fazer o tratamento dela, a gente pode fazer de duas maneiras. Primeiro, encontrar a união aqui da primeira fiada dos blocos e aplicar o SOS umidade, que é uma bisnaga a cada 10 centímetros. A gente faz o furo entre o assentamento dos blocos e cria uma camada impermeabilizadora na estrutura já existente, que vai resolver e também, dependendo da aplicação, vai segurar a umidade. Segunda maneira de tratar, que já é uma maneira mais agressiva, é a gente fazer diversas janelas. Nunca fazer uma janela de uma vez, senão a parede cai. Então a gente vai intercalando janelas de 50 centímetros, literalmente abrir um rasgo de 50 centímetros, fazer uma massa nova com o SOS concreto, também da Dry Leves. O SOS concreto é um aditivo que vai dar a capacidade da massa de ficar hidrorrepelente, ou seja, a água não vai mais subir, ela não vai ter absorção, porque essa umidade por capilaridade, ela acontece por conta da porosidade do bloco, da argamassa de assentamento, do concreto. Então essa porosidade é o que puxa a umidade e faz com que ela suba. Se você para ela, seja com SOS umidade ou com SOS concreto, você impede que essa umidade suba e você mantém ela embaixo. Provavelmente o solo aqui tem uma umidade, todo solo, pessoal, por mais que quando você estiver construindo, ele tenha um aspecto seco, a gente precisa tratar ele como se fosse úmido, porque a umidade pode vir de um vazamento de cano, como o solo ele fica fechado, quando chove a água vai percolar e vai adentrar o solo, a água ela anda dentro do solo. Então não caia na besteira de ver o seu terreno, ah, meu solo é seco, não vou trabalhar com impermeabilização. Impermeabiliza que é muito mais fácil. Claro, que se tivesse impermeabilizado o baú drame, não precisaria fazer esse tipo de tratamento, porque você para a umidade no baú drame, você não deixa com que ela suba, que é o caso que aconteceu aqui. E agora a gente vai para o banheiro, que é tanto atrás dessa parede como na outra parede que também está ruim ali. Bom, pessoal, a gente está aqui agora no banheiro, que faz divisa com aquela parede que está em pior estado. Como eu falei para vocês, não é só a impermeabilização lateral do banheiro, mas sim a laje. Dê uma olhada para vocês verem a situação dessa laje. E agora vocês também estão vendo na parte superior. Então, se você não impermeabilizar o teto, a laje, você vai ter um problema sério em poucos anos. É só o tempo da umidade passar. Não existe concreto impermeável sem aditivo. A única maneira de deixar o concreto impermeável é utilizando o SOS concreto. Aí sim ele se torna impermeável. A água não vai passar. E como é laje, eu sempre recomendo fazer um tratamento flexível. Por isso que o cimento elástico é a melhor solução. Tanto na laje, como também pode ser utilizado antes do revestimento. Tem as paredes? Aplica o cimento elástico para depois ir com o azulejo. Aí você tem aí um ambiente estanque. Você pode até fazer o teste de estanqueidade, molhar, jogar água. Para ver se a umidade não passa. E evitar que fique aquela situação extrema. Beleza? Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Os produtos que eu citei aqui nesse vídeo, eles podem ser encontrados na loja do Escuto Véio. O link está na descrição. E se você utilizar o nosso cupom, vocês vão ter 5% de desconto na compra. Que aí ajuda bastante na hora de você economizar. Beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau.